Olha, gente, o mundo das t-shirts, das blusas, olha isso, olha o tanto de roupas, de blusinhas que tem aqui, gente, olha isso, todas essas pessoas que revendem, a gente pega o contato delas e envia pra você aí que quer comprar pra revenda, tá, então tem muito fabricante aqui, vocês estão vendo que tem muita gente e por isso que a gente faz questão de pegar contato pra deixar vocês aí no ponto. Olha aqui, gente, ó, os perantes, mais assim, tops, com os valores mais em conta, você encontra aqui na feira e é bem perto do chão, tá vendo, ó. Aqui essa moça, por exemplo, taxa de quanto tem o conjuntinho? Dezoito. Dezoito reais, olha isso, gente, crepe por dezoito reais, é muito, muito barato, você envia se alguém fizer pedido, você envia pra todo lugar, né, tá vendo, ela envia, não precisa você vir até aqui pra você comprar. Todos os fabricantes, eles enviam pelos correios, tá, pelos correios, por excursão, por transportadora, então é muito, muito barato e, tipo, todo mundo vem comprar aqui pra poder ter uma renda extra, ter um lucro melhor, então vale super a pena. Quanto é que tá a blusa, amiga? Dez reais. Dez reais, olha aqui, gente, dez reais, super linda, o tecido super bom e, tipo, dá pra você comprar e revender aí por um preço super bom porque, realmente, é tudo muito, muito em conta. Você tá vendo aqui, ó, gente, com o shortinho. Ai, deixa eu ver os shortinhos. Oi, tá de dez reais o shortinho, olha aqui, gente, ó. Olha a qualidade do shortinho, tá, é de viscose, né, amiga, é, você envia a partir de quantas peças? A partir de dez, né, de exposão. Tchau, 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 tchau.